O que que acontece, Wagner? Houve uma popularização do selo ar. Isso vai dar uma mudada agora, mudou na virada de 2022 pra 2023. Que o Inmetro deu uma ajustada no consumo, no grau, na régua de medição de consumo de energia dos ar-condicionados. Então, a verdade é que a gente vai ver aí o fim, a morte dos equipamentos convencionais ONOF e a exclusividade, praticamente a exclusividade dos equipamentos inverter. E por que que isso aconteceu? O Inmetro tornou mais difícil, de tempos em tempos ele faz isso pra que as fábricas produzam equipamentos mais eficientes. A verdade é que Brasil sofre de uma matriz energética há muitos anos, muitos anos. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso existe uma crise energética no país. E só que o governo federal passa um pouco dessa responsabilidade pras indústrias. Ou seja, indústrias, vocês que têm que fazer equipamentos mais econômicos. Então as indústrias correm de tempos em tempos. O Inmetro é o órgão regulador do governo que pressiona pra que de tempos em tempos essa régua de consumo de energia torne mais difícil o produto ser classe A. Isso aconteceu agora com os ar-condicionados. Então, diante disso, ficará muito mais fácil, pra não dizer o único caminho possível, que os ar-condicionados atinjam a classe A, que eles sejam inverter com gás refrigerante R32. E a gente vai ver essa mudança acontecendo fortemente. Já está acontecendo, a gente vai ver mais ainda acontecendo no segundo semestre de 2023 e no primeiro semestre de 2024. E a gente vai ver mais ainda.